Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Bom gente, nesse vídeo aqui eu vou trazer pra vocês a parte 29 da história de Kevin e Ramiro, tá bom? Esse vídeo aqui, eu acho que foi bem mais rápido que os outros, né? Que eu demorei. Eu já finalizei o da semana passada até sábado, agora vai ser de segunda pra lá eu vou começar a fazer aquilo que eu disse, que é editar por cada capítulo, porque vai sair mais rápido. Mas enfim, sem mais enrolação, vamos ao vídeo. Todos os vídeos desse canal haverá cortes e comentários do conteúdo original para poder agregar valor. Então se você não gosta desse tipo de vídeo, lamento muito e se você quiser pode passar o vídeo. E sem mais enrolação, vamos ao vídeo. Eu tô avisando, devolve o meu filho. Devolve ele já, senão eu juro que eu atiro. Ramiro! Ramiro! Pronto, agora atira, amigo. De raspão, hein, como a gente combinou. Olha pra mim direito. Não fica olhando pra cima, é de raspão aqui, ó. De raspão aqui, ó. Vai logo, de raspão. Não tem nessa mão não, óbvio. Eu não consigo junto. Basta com essa arma. Você já atirou alguma vez, ó? Cuidado, se você é errado, você pode me matar, Agatha. Vê lá o que você vai fazer aí. Ai, tá ardendo. Que isso, não é que você... Ai, tá meio doido. Ai, precisa ter pólvora na mão. Vai embora daqui, vai, Ramiro. Vai embora daqui. Eu vou ter uma pedra na oferta. Você nem sabe o que você fez aí. Eu preciso ligar pra polícia agora. Tem gente. Quer fim? Tô passando mal. Tem que me ver. É, pessoal, parece que o Ramiro aí tá com dificuldade de ser aquela pessoa que ele era antes, né? Uma pessoa ruim, que não tinha dó, não tinha pena, conseguia fazer tudo que era de maldade aí. Parece que ele tá mudando, né? Eu espero que continue assim. Ramiro. O que que foi? Tô passando mal. Eu... Eu acho que eu tô ficando frouxo. O que que você tá falando? Começou a me dar umas palpitação, tremedeiro na hora de dar o tiro lá no patrão. Você atirou em quem no seu patrão? É uma armação lá da Doninha Boazinha pra poder fazer uma arapuca lá pra Aline. Arapuca? O que que é isso? Era pra eu dar um tiro, atirar e fazer parecer que era ela que tava dando um tiro de raspão lá no braço do patrão. Aí eu não conseguia. Não conseguia. Minha vida torde, eu nunca neguei fogo. Mesmo se você negar, outro tipo de fogo. Aí é um problema. É, eu não nega esse fogo. Falou de louco, falou de mocho. Não, e aí eu não consegui. Aí a Doninha lá e sem dói, ela deu um tiro no patrão. Pelo visto, tava até não tão boazinha assim, né? O problema é que o patrão aí levou chumbo de verdade. Eu fiquei com medo. Medo por quê? Medo de não conseguir atirar mais. Qual problema é ruim? Então, né, tem tanta coisa que ele pode fazer sem precisar atirar em ninguém. Pessoal, mudei de celular aqui e eu tô achando o áudio meio que diferente. Eu acho que ele tá muito estéreo, né? Eu preferi o outro, mas enfim, vamos continuar assistindo, né? Me falem aí se o áudio tá bom, por favor. É, pergunta pra sua terapeuta. É, não tem voz de PC ecológica, não. Então me fala, quem que é que pode te acalmar, te animar um pouco? Você. Mas eu tô nervoso ainda. Bom, hoje nós vamos começar falando de livros de... O assassinato de Roger Ackroyd. Licença, pessoal. Bom, eu só vim aqui pra dar um recado pra vocês. Tá todo mundo liberado. A gente não vai ter aula de matemática devido o que aconteceu com a Lini. O que que você acha? Essa com essa. A gente quer... Essas roupas que você veste aí. Isso aí, não. E você que só tem essa? Fala muito é que tá querendo. Tem uma coisa que você não faz, é reclamar. Porque aí você olha, para de olhar. Provoca, né? Tem imagem que não aguenta, não. Eu sou irresistível mesmo. Quero ver até quando o Ramiro vai se segurar, né, gente? Porque eu é que não aguento mais esperar. Pelo que podemos ver, o beijo vai ser só no último capítulo mesmo, gente. O que resta é a gente esperar, né? Ou não, né? Talvez chegue aí antes que chegue o final da novela. Sabe o que você é? O que é? Afada demais, hein? Tem que conversar melhor, me diz. Aí, ficou esquisito de novo. O que que é? E sabe o que eu tô achando? Não. Que a Agatha é a doninha, boazinha. Não, ouve esquisito, beija. Muda escolher a minha roupinha. Tá bom, tá bom. Cuidado aí, patrão. Faz tempo que o policial tá aqui esperando. Posso saber o motivo da visita? Tem alguma novidade sobre o atentado? Olha, gente, como essa bicha é falsa, né? Chamando o coitado infeliz. Eu pensava que ela gostava dele, né? Porque ela dava comida pra ele, trazia comida, se preocupava. Mas a bicha é falsa também. Além de ser bandida, é falsa. Eu não tava lá. Eu não tava lá. Eu não tava lá. Eu não tava lá. Ramiro? O delegado espera você pra depor. Tá certo? Ô, delegado. Senta, Ramiro. Percebendo que você tá um pouco tenso? Eu não tô tenso, não, é? Tô tenso, não, não. Tô de bom. Que bom. As perguntas que eu vou lhe fazer são muito simples. As perguntas simples é bom, né? Primeira coisa que eu quero saber de você é se você tava na Casa da Fazenda na hora que a Aline chegou e o doutor Antônio foi alvejado. Eu não tava, não, lá. Você não tava lá, então. Aí eu não tava, não, não tava, não. Se você não tava lá, então, onde é que você tava? Seu delegado, você falou que não ia fazer as perguntas difíceis aí, sim. Essa pergunta é muito simples. É só dizer onde é que você tava. Vindo do Ramiro, né, gente? Vai ter alguma atrapalhada aí. Com certeza ele vai deixar escapar alguma coisa, tem o Ramiro. Quase nada dá certo, né, gente? Vamos ver o que é que vai dar. Confessar pro senhor uma coisa da minha intimidade. Ele tem uns problemas de memória e tem hora que eu não consigo lembrar das coisas, mas eu tenho certeza que lá na Casa da Fazenda eu não tava, não, seu delegado. Mas eu tenho certeza. Tá bom, tá bom, Ramiro. Você tá liberado. Tô liberado? É bom demais aqui. Eu tava com o senhor. Ô, Ramiro, eu esqueci de perguntar uma coisa. Quando você saiu da casa, foi antes ou depois do Caio chegar? Foi antes. Foi logo depois que o patrão tomou um tiro e ficou se estribuchando lá no chão. Então quer dizer que você tava lá na hora da ocorrida? Ah, não, eu não tava lá, não. Eu sou um homem de palavra, eu não minto, não. Eu não tava lá. Chega, Ramiro. Vamos fazer assim. Eu vou fingir que eu acredito em você, mas depois a gente volta a conversar. Pode ir embora. Ah, o justo do céu, hein? Aí, se o Antônio Lasselva e a Ágata mentindo, como sempre. Foi mesmo a armação deles para incriminar a Aline. E aí, eu faço tudo errado, meu amigo. É, agora o delegado, né, ficou sabendo que a Ágata e o Antônio estavam mentindo, né? Porque eles disseram que o Ramiro não tava com ele. Então, acho que vai dar ruim aí, né? Pelo menos vão descobrir a verdade. Ô, Dom Mário. Ô, Ramiro. Lembra daquele apertãozinho especial que você deu no dia dele? Tô falando na frente das pessoas, não, que eu fico vergonha. Tô falando daquele apertão que você deu pra estourar a bolha aqui. Mas isso aí, eu sou bom mesmo, quer ver? É, porque... Escolheu o outro. Aí, não falei, ó? Ih, 10 gigas. Babado forte, eu servo pro pré também. Tô com ciúme desse pré aí. É que ciúme. Também, quem resiste um plano desses, né, gente? É bom pra mim. Recarrega o meu também. Recarrega o meu aí também. A gente tem que ir embora agora, que a gente vai lá pro quartinho do Rami se arrumar. Tchau. Na escola, aí. Tchau. Eu tinha que dizer que é pro meu quartinho, que eles vão pensar. Bora, Ramiro. Eu quero animação. Dá o livro aí. Aqui, se o outro desceu, bora, bora lá. Patroinha? O Kevin, ele tá aqui no meu quarto, é só porque... Sim, sim, eu não vim aqui falar da sua vida. Será que o Kelvin pode nos dar uma licença? Vou esperar você lá fora. Tá. Pode entrar. Mas só dizendo pra senhora de novo que o Kevin e o nós sermos amigos, tá? Eu não quero saber da sua vida. Ai, meu Deus do céu. Nessa altura do campeonato, o Ramiro ainda acha que ninguém percebe, né? Ninguém desconfia de nada. Meu Deus. Quero saber quando é que esse homem vai se assumir, né, gente? Porque já tá na hora. Na verdade, já passou da hora. Eu vim te dar uma ordem. O Sidney apareceu. Eu descobri que estão armando uma cilada pra prender o Sidney. Se a polícia pega o Sidney, ele vai acabar dizendo tudo o que ele sabe. Você encontre o Sidney e dê cabo dele antes da polícia prendê-lo. E aí, me conta. Me conta a conversa misteriosa lá que você teve com a dona Irene. Ramiro. Ramiro? Vamos com você, pelo amor de Deus. Para esse carro. Para esse carro. Para, para, por favor. O que que tá acontecendo? Tô te perguntando o tempo todo. O que que tá acontecendo? Ele, né, pediu pra eu fazer um serviço. Não tô conseguindo. Ei, calma. Pois não tem falta de ar. Respira, respira. Troca de lugar comigo. Eu tô todo... Eu vou te levar pro quarto. Você sabe dirigir? Eu volto com você de algum jeito, vai. Tô vendo nada, enxergando nada. Respira, respira. Vai, dirije devagar. Então, pessoal, deixe sua opinião aí sobre o Ramiro. O que é que vocês acham? Vocês acham que ele vai mudar? Que eles vão ter um final feliz? Porque pelas coisas que eu vejo, gente, eu tô um pouco decepcionada. Eu espero que não seja assim. Eu vou contar o que eu sei pra vocês no próximo comentário. Tô achando que você tá precisando conversar. Desabafar mesmo. Então, se você quiser, tô aqui. Acho melhor não falar nada, não. A coisa cabeluda demais. Ah, meu. Pelo amor de Deus, eu gosto de você. Gosto de você de verdade. Eu me preocupo com você. Eu amo você. É... Eu acho que você pode confiar em mim. Entendeu? Eu vou te ouvir, eu prometo que eu não vou contar nada pra ninguém nunca. Eu confio, eu não sei. Então... Eu confio, mas é que... Se você não confia, não tem problema. Você não pode contar pra ninguém. Prometo. Foi a Dona Irene. Ela é a culpada da morte do Daniel. Que? Dona Irene a chamou o Sidney. Vai lá no mecânico. O Ernesto, ele tinha que mexer nos freios. Mas naquela noite, quem pegou o carro foi o Daniel. Ela queria a morte do Caio. Aí ela acabou matando o próprio filho dela. Peraí, então... Então foi a Irene que mandou. Ela matou o próprio filho? Foi. É, pessoal. As peças já começaram a se encaixar, né? Infelizmente, a novela tá chegando ao final. Se eu não me engano, vai só até janeiro. Não sei exatamente, mas eu acho que é só até janeiro. Eu nem queria que acabasse, mas fazer o quê, né? Meu Deus do céu. Eu vim e ela ficou destroçada. Ficou perturbada das ideias. Eu acho que ela tá perturbada até hoje. Tá, mas e você? Onde é que você entra nessa história? A polícia começou a botar pressão no mecânico. Aí a Dona Irene mandou chamar o Sidney, que é pra ele ir lá e dar um fim no mecânico e na mulher dele. Pra matar Ernesto, mulher... Tá certo, confie. Eu resolvo. Rameiro? Aí ela me chamou pra conversar, Kevin. Eu tava numa tristeza só. Como eu podia imaginar? Aquele carro foi preparado pro Caio. Esse filho que o Antônio sempre desprezou. Não era pro Daniel. O meu bem. Eu não sei nem como é que eu consigo continuar vivendo. Aí a Dona Irene pediu pra eu poder não abrir o bico. Fiquei com tanta pena. Você ficou com medo de morrer também. Isso sim. Ô gente, eu tô sabendo dos boatos aí que o Rameiro vai ser preso e o... Kelvin vai acabar casando com o Cacá. Eu não gostei disso, gente. Eu vi isso no YouTube aí, né? De spoiler aí dos... Dos resumos. Eu não sei se é verdade, mas eu espero que seja mentira, né? Porque muitos mentem. Mas e depois? Depois ela... Ela pediu pra eu poder negociar a fuga do Sidney. Aí foi quando você viu eu levar dinheiro lá pra ele poder fugir. Sei. Qual foi o serviço que a Dona Irene viu? Mandar você fazer, que você tá tenso. A polícia tá na cola do Sidney agora. Aí a Dona Irene pediu... Pra eu passar fogo nele. Eu quero ajudar a Dona Irene, eu quero ajudar ela a resolver que eu... Eu fiquei com pena dela. É, eu quero ajudar ela, mas eu não sei se eu consigo matar e eu... Rameiro. Calma. Pedinei? Tem um servicinho pra você? Tem uma graninha boa também? Chega aí. Tá certo. Aí, Rameiro. Tudo beleza? É que vai, a vida. Muito boa. O serviço é esse que você tem pra mim? Serviço no outro mundo. Se a senhora tentar fazer alguma coisa contra o Rameiro, você vai se dar mal. Sabe por quê? Porque eu posso sair por aí falando que eu sei... Eu sei coisa pra caramba. É, pessoal. Já deixei até um trechinho aqui do que é que vai acontecer hoje, né? Na novela. Então, quer dizer que o Kelvin já tá metido. Isso me preocupou um pouco, né? Então, você já sabe o que é que vai dar. Vai dar um pouco ruim porque o Kelvin e o Rameiro vai se meter e vai ser aquela coisa. Mas, enfim, gente. Eu espero muito, muito que vocês tenham gostado. E se você gostou, não se esquece de deixar o seu gostei e se inscrever no canal, se não for inscrito, que me ajuda bastante, tá, pessoal? Então, é isso. Vamos aguardar o próximo vídeo. Fui! Fui!